Aonde tem cachaça, eu vou Aonde tem cavalgada, eu vou Aonde tem vaquejada e cachaça Chama a Jona Forrozeira, eu vou Celo, cavalo, sai da frente e convida a macharada É a Jona Forrozeira, chegando na parada O paredão já tá tocando e a galera tá trilouca Daqui a pouco vai rolar beijo na boca Celo, cavalo, sai da frente e convida a macharada É a Jona Forrozeira, chegando na parada O paredão já tá tocando e a galera tá trilouca Daqui a pouco vai rolar beijo na boca Desce o uísque, eu não sei o que ressaca Tenho certeza essa cachaça não me mata Sou vaqueira e adoro o paredão Daqui pra frente vai rolar é só modão Olha aqui, desce o uísque, eu não sei o que ressaca Tenho certeza essa cachaça não me mata Sou vaqueira e adoro o paredão Daqui pra frente vai rolar é só modão Aonde tem cachaça eu vou Aonde tem cavalgada eu tô Aonde tem vaquejada e cachaça Chama a Jona Forrozeira que eu vou Aonde tem cachaça eu vou Aonde tem cavalgada eu tô Aonde tem vaquejada e cachaça Chama a Jona Forrozeira que eu vou Celo Cavalo sai da frente e convida a macharada É a Jana Forroseira chegando na parada O paredão já tá tocando e a galera tá trilouca Daqui a pouco vai rolar beijo na boca Celo Cavalo sai da frente e convida a macharada É a Jana Forroseira chegando na parada O paredão já tá tocando e a galera tá trilouca Daqui a pouco vai rolar beijo na boca Desce o uísque, eu não sei o que ressaca Tenho certeza essa cachaça não me mata Sou vaqueira e adoro o paredão Daqui pra frente vai rolar é só modão Olha aqui, desce o uísque, eu não sei o que ressaca Tenho certeza essa cachaça não me mata Sou vaqueira e adoro o paredão Daqui pra frente vai rolar é só modão Aonde tem cachaça eu vou Aonde tem cavalgada eu tô Aonde tem vaquejada e cachaça Chama a Jana Forroseira que eu vou Aonde tem cachaça eu vou Aonde tem cavalgada eu vou Aonde tem vaquejada e cachaça Chamajor na porroseira que eu vou Aonde tem vaquejada e cachaça